Como eu fui te amar demais Como me entreguei demais Vivendo sem pensar no mais E agora é ele Vendo que eu sou incapaz De viver sem ele Coisas tão especiais Que me lembram ele Será que ele ainda tá pensando em mim E aquela música me faz lembrar Do tempo que ele ainda tava aqui Tava aqui Sei lá, só queria você perto de mim Sei que é difícil ter que aceitar Essa saudade é muito ruim Muito ruim Como fui te amar demais Como me entreguei demais Vivendo sem pensar no mais E agora é ela Vendo que eu sou incapaz De viver sem ela Coisas tão especiais Que eu lembro de amor Oh, você é o melhor 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 You're the coffee that I need Every morning You're my sunshine in the rain When it's pouring When it's pouring Won't you give yourself to me Give it all I just wanna see I just wanna see I just wanna see Oh, you're my sunshine in the rain Oh, you're the best part Oh, you're the best part Oh, you're the best part Best part Amém